Vamos agora mostrar para vocês uma experiência onde o LED acende com 12 volts. Para isso vamos mostrar para vocês a bateria aqui. Tem um multímetro aqui digital com 20 volts e vamos medir a tensão. Vejamos. Olha aí, 12.18, 12.18 a medida. Olha aí, confere. E aí vamos pegar o diodo LED sem resistor. E vamos colocar ele, o positivo no anodo, certo? E o vermelho, olha aqui, vamos ver. Olha ele aceso, certo? E aqui temos sem resistor, 12 volts no terminal desse lado aqui, olha, está vendo? E temos aqui uma bateriazinha, certo? Temos uma bateria que está com 9 e pouco e o LED está bem aceso, certo? Sem resistor. Confere. Aqui a tensão do LED. Mas como é que ele pode acender com 12 volts? Explicando. Veja, nós temos 12 volts de um lado e temos essa bateria aqui, que é uma bateria de 10 volts. Confere. Olha aqui, vou mostrar para vocês a bateria, 10 volts essa bateria. Olha aqui, foi carregada, está com 10 volts. 10, está vendo? 10.2. Então, está existindo 12 desse lado e 10 do outro. A DDP aqui, 2 volts. Positivo desse lado, positivo do outro. Observe. Observe. Desse lado, 10. E do outro lado, 12. Está vendo aí? 12. 10. O LED pode acender. Se fosse uma lâmpada, também iria acender. Se fosse um motor, também iria girar. O que é importante saber, na realidade, é isso aqui, pessoal. Olha, a DDP é o positivo aqui no anodo. E o catodo aqui, olha, indicando uma DDP de 1.88. É essa DDP que faz ele funcionar e haver a circulação de corrente elétrica. Está ok? Muito bom, não é? Obrigado.